Um homem de 31 anos, ele foi preso na madrugada deste domingo no Vale do Aço, depois de esfaquear a ex-mulher no bairro Esperança, em Patinga. Aí, mas uma discussão, como é que termina? Faca? De acordo com a polícia, ele tinha 11 registros, 11 registros de violência doméstica contra a vítima. 11. O primeiro deles foi em 2019, 19, 20, 21, 22, 4 anos, 11 registros. Deu o que, Elamoneia? Quase 3 registros por ano, né? Cruz credo. É, Gisele. Pois é, Nico, de novo, né, a gente lamenta por essa situação que ainda insiste em permanecer na nossa sociedade. Olha só, este crime aconteceu ainda na frente dos filhos da vítima. As crianças têm 8 anos e 3 anos de idade, a mulher tem 41 anos de idade. E olha só, quem relatou o caso, a dinâmica de tudo que aconteceu ali foi a criança mais velha de 8 anos de idade. Ela disse o seguinte para a polícia, que em certo momento as luzes da casa apagaram e depois ele ouviu um barulho de vidro quebrando e o homem entrou e começou a esfaquear a mãe dele. E ele, na tentativa de tentar salvar a mãe ali dos golpes, ele deu um soco no ex-companheiro da mãe e neste intervalo, a mulher correu para o banheiro para se esconder. Mas ele acabou perseguindo a mulher e continuou com os golpes. E depois ele tentou fugir. Mas antes de fugir, parece que ele percebeu o que tinha feito e disse o seguinte para que a mulher o matasse, porque ele percebeu que não tinha feito uma coisa, né? Ele viu o que ele tinha feito ali. Mas neste momento, este mesmo menino de 8 anos, ele já tinha corrido para a casa da avó e pedido ajuda. E aí o que este homem fez, o suspeito fez? Ele acabou fugindo quando ouviu o som da sirene da polícia se aproximando. Ficou com medo, obviamente, da polícia e tentou fugir. Mas aí não teve jeito, não. O autor deste ataque contra essa mulher foi preso, né? Em flagrante. E a mulher foi encaminhada para o hospital Márcio Cunha, aqui em Patiga, com várias perfurações pelo corpo. E é isso mesmo que você disse, né? Era um relacionamento bastante conturbado, com violência doméstica. E havia ali 11 ocorrências policiais registradas contra este homem. E o casal já não estava juntos há um certo tempo, justamente por causa dessa violência doméstica. Nico. A pessoa tem 11 registros, né, Gisele? A gente lamenta muito que o sistema nosso não consegue imaginar que uma vez tendo 11 registros, já é o suficiente para alguma medida mais drástica, né? Mais impositiva, para poder salvar, guardar a condição física, emocional e psicológica da mulher, né? Tudo indica que vai culminar nisso aí. E aí não foi consumado em homicídio, Gisele? Ficou na qualificação de tentado? Mas quem é que garante que não vai ter uma continuidade disso? Considerando o retrospecto de 11 ocorrências. Essa aqui, então, é a décima 11 ocorrência de violência e essa gravíssima tentativa de homicídio. Mas foi preso, vai responder, né? Vai responder. É lamentável, viu, Gisele? Lamentável. Obrigado por sua informação.